Música Boa tarde, Brasil! Boa tarde, minha plateia melhor do Brasil! Boa tarde pra você! Está no ar o especial de Natal do melhor do Brasil! E é nesse clima de confraternização, de amor familiar e de fantasia infantil que a gente dá início ao programa perguntando No Natal, quem faz o quê? Quem trabalha em quê? Você e os nossos convidados vão descobrir agora! Porque vai começar os profissionais! E pra participar do quadro Profissionais e descobrir quem é quem, quem faz o quê nós convidamos duas super atrizes, lindas, maravilhosas que fazem muito sucesso no teatro, no cinema e na TV Ambas aqui na Record A primeira que eu vou chamar, que está aqui do meu lado já, surpresa, tá? Vou contar pra vocês Ela participa do especial de final de ano da Record Uma adaptação de um conto de Machado de Assis chamado Os Óculos de Pedro Antão Que vai ao ar no dia 29 de dezembro Ela faz a baronesa, Dona Camila Bem-vinda! Luísa Tomé! Querido, que prazer! Obrigada, obrigada! Olha, que honra de receber aqui no Melhor do Brasil, viu? Que alegria estar aqui no Melhor do Brasil Sendo apresentado por você Fiquei extremamente feliz quando eu soube Que bom, que bom! Bem-vinda mesmo! Agora vamos falar desse projeto tão bacana, né? Esse conto do Machado de Assis Eu tinha até de camisetinha e tudo Sabe quando você veste a camisa? Literalmente Literalmente vestiu a camisa do projeto Então, foi assim Foi uma experiência sensacional É um thriller de suspense, é isso? É, suspense Tem romance Tem um pouco de tudo Mas eu não vou contar a história pra vocês Surpresa Vocês vão assistir dia 29 de dezembro Eu faço a Dona Camila Uma mãe, entre aspas, castradora Porque como ela não deu um filho varão Homem ao varão Ela se sente meio ocupada Então ela quer muito que a filha se case virgem E com sangue azul Obrigado por estar aqui hoje, viu? Participando do nosso quadro E para enfrentar a Luísa Nós chamamos uma grande atriz Que também é linda É uma fera Que fez e aconteceu na novela Os Mutantes Preparem-se Porque aí vem ela Está aqui do meu lado Aqui, nos profissionais Carla Regina Aqui Aliás Grandes trabalhos na televisão Agora me fala o que foi Rainha Formiga Que mulher era aquela, Carla Regina? Olha, um personagem assim Completamente de tudo É, diferente de tudo que você já fez, né? Tudo, tudo Sempre fiz aquela Que chora, que sofre Agora Era a Rainha Formiga, né? Era uma vilã Ela comandava É, era uma vilã Ela comandava um batalhão De 60 homens formiga E é muito engraçado, Carla Porque você já fez tantos papéis Na sua vida E é sempre bacana Ver o teu trabalho A verdade com que você coloca No papel, né? Porque é uma obra de ficção, né? Você fala A Rainha Formiga Mas quem assistia Era feito com tanta veracidade, né? Que você embarca E esse é o barato dos Mutantes, né? Da novela, né? É, eu acho que o ator Tem um pouco disso, né? É vestir a camisa Embarcar e acreditar Pro público também Acreditar Porque senão Não passa a verdade Não passa a verdade E você já tá na próxima novela também? Do Lauro César Muniz? Do Lauro César Muniz Olha, Vendetta vem aí Vendetta vem aí Estreia às 10 horas No horário das 10 Como é que é o personagem? Já tá gravando? Ou ainda... Não, eu entro um pouquinho mais pra frente Eu faço Laila Karim Que é uma traficante de armas Uma mulher sensual Nossa Poderosa E eu faço um triângulo Com o Luciano Zafir E o Petrônio Gontijo Muito bem 22 horas Meninas, vamos começar o nosso game então Porque é o seguinte Aqui no palco Estão os sete profissionais disfarçados Homens e mulheres Já no espírito natalino Papais noéis Temos também algumas mamães noéis também E a nossa intenção é confundir vocês Claro, e também você aí de casa Hoje as profissões estão ligadas ao Natal E por isso podem ser empacotador Ou empacotadora de presentes de Natal Ou Papai Noel Ou qualquer uma dessas profissões Que nós vamos ver agora no telão Temos, como eu já falei O empacotador ou empacotadora de presentes Banqueteiro ou banqueteira de ceia Mamãe Noel Autor ou autora de músicas natalinas Fabricante de árvore de Natal Artesão ou artesã de enfeites de Natal Ajudante de Papai Noel Criador ou criadora de panetone para cães Nossa Designer de cartão de Natal Tratador ou tratadora de peru Cultivador ou cultivadora de pinheiro Especialista em espumantes Projetista de cenários natalinos Ou Papai Noel Você viu só? Como vocês viram meninas Nós temos sete profissionais sentados Mas para dificultar as coisas A nossa lista tem 14 profissões Sete delas são as verdadeiras E as outras sete são as falsas Vocês tem direito a fazer três perguntas Para qualquer um dos profissionais Seguidas de um chute Acertou 500 reais Se errar é a vez do adversário fazer as três perguntas E o chute também Mas a resposta dos nossos profissionais Só pode ser sim ou não Lembrando Cada profissão descoberta vale 500 reais E vocês ainda tem direito a duas dicas Uma pergunta coringa Vocês fazem a pergunta que vocês quiserem E aí vem uma resposta mais completa Que não seja apenas sim ou não Certo? Ou então uma dica sobre a profissão Dos nossos sete participantes Mas essa dica você pode perguntar a cada vez? Ou são só duas? Não, a dica eu tenho aqui Você tem uma dica só Ou uma pergunta coringa Gastou a dica, não tem mais Ô meu Deus, tem que economizar a dica É, vai ter que Programa todo, né? Programa todo É uma dica e uma pergunta coringa Certo? Preparadas? Preparadinhas Todas aí já com caneta, papel na mão Tudo pronto? Tudo Então vamos lá, porque Começa agora Profissionais! Ah, meninas Quem vai começar a nossa competição? Para o ímpar, vamos lá? Para o ímpar, eu sempre acho uma... Vamos, para o ímpar é legal Ah, eu sempre perco, mas vamos lá Para o ímpar Par, ímpar Um, dois e... Par Já! Par, ganhou! Você não ganha uma, cara? É verdade? Mas é, é Você tem problema com o para o ímpar? Esse negocinho de para o ímpar, zerinho ou um Eu sempre perco, mas vamos lá Aqui eu vou ganhar Tudo bem, tudo bem Então, Luísa Tomé, você começa Temos aqui os nossos sete profissionais Com quem você começa perguntando? Com ele Como é seu nome? O Ângelo Número sete? Ok, Ângelo A partir de agora, Ângelo Só sim ou não? Luísa, querida Três perguntas valendo Ângelo Você trabalha sozinho? Não Não Trabalha ao ar livre? Não Você teve que treinar muito Para exercer sua profissão? Sim Ok, Luísa O seu chute Ou vai querer uma dica Já vai querer gastar a dica logo Ou vai chutar Você, então, é Artesão de enfeites de Natal? Ângelo Você é artesão? Você faz enfeites de Natal? Sim ou não? Não 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 Carla, Regina Sua vez agora Vai continuar conversando com o Ângelo Vai mudar Não, vou continuar Vou aproveitar o gancho Vai aproveitar já as dicas da Luísa Três perguntas para você Vai, Carlinha Vamos ver Seu trabalho exige que você seja rápido? Não Não? Próxima pergunta Carla Regina, estudando Você recebe premiações pelo seu trabalho? Sim 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 Opa Agora veio um sim, hein? Opa Capricha na terceira pergunta, Carla Presta bem atenção Seu trabalho requer Seu trabalho requer alguma prova, assim, prova no sentido de ter que saborear algo Ah, se ele degusta coisas no trabalho dele Se ele tem que degustar Sim Sim Opa Olha aí, fez a pergunta boa Fez a pergunta boa Agora Seu chute, vamos lá Vamos lá Vamos lá Você é especialista em espumantes? Hã? Ângelo Você é especialista em espumantes? Será que elas acertaram? Sim ou não? Não 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 Carla Regina Agora, agora ficou, agora ficou na marca do pênalti pra você, Luisa Mexe com degustação Degustação Faça a pergunta certa e você vai acertar É, peraí Você gosta de animais? Sim Gosta de animais Você é dono do seu negócio? Sim Tá esquentando, hein? Ai meu Deus, agora eu não posso errar essa pergunta, peraí, calma, muita calma nessa hora, gente Você serve... pessoas? Não Não serve pessoas Muito bem, ele gosta de animais E aí, o seu chute, Luisa Tomé? Você é... Criador... É... O criador de panetone para cães? Hã? Será? Que profissão, criador... Ô Ângelo Você é criador de panetone? Para cães? Sim Aleluia! Acertou! Quinhentos reais pra você, Luisa Tomé, parabéns Parabéns mesmo, porque é difícil Então é o seguinte, você em casa, vamos conferir agora Um pouquinho dessa profissão tão interessante do Ângelo Ele é criador de panetone para cães, olha só Eu tive a ideia de fazer o panetone para cães porque eu sou veterinário, eu tenho uma clínica veterinária e de segunda e terça-feira eu recebia muitos animais com problemas gastrointestinais. E aí você sempre pergunta para o proprietário, ah, o que você deu no fim de semana? E ele, ah, teve churrasco na minha casa, ou ah, teve uma pizza. E aí veio a ideia de fazer um petisco que fosse o mais humano possível, mas que fosse direcionado para o animal e que não fizesse mal para ele. Na época de Natal, que compreende do mês de outubro a dezembro, nós estamos fabricando mais ou menos 30 mil panetones por cada campanha. Os panetones, eles podem variar de custos de acordo com as lojas, mas ele gira em torno de R$ 4,99 até R$ 6,90. Bom, minha remuneração sobre a campanha do panetone gira em torno de mais ou menos R$ 3 mil. E para finalizar, eu queria desejar um Feliz Natal para todos os cães, para os seus pais postiços, para quem também não tem cachorro. Quem não tem, tenha um que é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Bom Natal, Feliz Ano Novo. Agora esse panetone é para todas as raças, no seu cardápio existem outras delícias para cães, assim, tipo pizza, churrasco e outras coisas? Não, pizza, churrasco não. Ainda não, mas panetone? Tem panetone, temos bolinhos, muffin, ovo de páscoa, colomba pascal. Ovo de páscoa para cachorro? Eu nunca vi isso. Não faz mal. Não, tudo muito estudado, tudo muito bem preparado para os cães. Já estamos há cinco anos no mercado e graças a Deus nunca tivemos reclamação. Sensacional. Há cinco anos, inclusive, não, é uma reflexão nova. Olha que bacana, parabéns pela sua criatividade, pela sua inteligência, viu? Achou um nicho de mercado aí muito bom. Obrigado, viu Angelo? Obrigado. Feliz Natal para você, tudo de bom. Igualmente, para vocês também. R$ 500,00 para você, Luisa Tomek, larga na frente do nosso jogo. E antes da gente continuar, eu tenho um recado. É difícil saber o que é moderno hoje em dia, não é? É tanta moda que vai e volta que às vezes a gente fica perdido. Bom, mas se existe algo que se mantém moderno e atual até hoje, é o sal de fruta eno. Além do brasileiríssimo sabor guaraná, agora eno guaraná vem com uma moderníssima tampa de rosca. Uma embalagem prática, muito mais fácil de usar. É basicamente o seguinte, você gira a tampa e a azia roda. Afinal de contas, não dá para perder um momento legal por causa da azia, né? O sal de fruta eno, que você conhece, ficou ainda mais moderno. Agora é só girar a tampa e preparar o seu eno com o sabor brasileiro do guaraná. Se por acaso a comidinha não caiu bem e pintou aquela azia, eno age rápido, porque é efervescente. Num instante, você está pronto para outra. Olha só como é fácil. Uma colherinha e... Só de ouvir esse barulhinho já dá para sentir o alívio chegando. Então, não deixe a azia atrapalhar o bom da vida. Tenha eno sempre à mão. Sabe quem não perde tempo com azia? Olha só. Ai, que azia. Lázaro, vem dançar. Não dá, estou pesadão. Também, né? Comendo desse jeito. Ainda bem que na minha casa tem sempre eno guaraná, que acaba rápido com a má digestão e ainda tem gosto de guaraná. Nossa, o que é isso, Lázaro? Ai, Ingrid, eno guaraná. Novo sal de fruta eno guaraná com tampa de rosca. Eno guaraná é alívio já. A Ingrid e o Lázaro expulsaram a azia da festa. Não deixe faltar eno guaraná com tampa de rosca na sua festa. Eno guaraná é alívio já. Hora de continuar com profissionais. Carlinha. Vamos lá. Os mulheres, elas não sossegam enquanto elas não descobrem a profissão. Não. Foram no ângelo até secar o coitado. E agora, quem será o dissecado ou a dissecar? Obrigada por essas atrizes lindas aqui no palco. Vai, Carla. Bom, a próxima dissecada, eu acho que é a número 6. Número 6, a Nilce. Tudo bem, Nilce? Tem um sorriso super simpático, né? Obrigado por ter vindo ao nosso programa, tá, Nilce? A partir de agora, só sim ou não, hein? Não vai dar pista para essas duas. Se elas vão te amassar para achar, para descobrir a sua profissão. Muito bem, Carlinha. Então, três perguntas para você. Valendo. É, sua profissão exige que você use o uniforme? Sim. Sim. É, você lida com o público? Sim. Hum, uma época específica? Sim. E, 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 e agora? Calma, Carla. Vai dar o seu chute? Será? Ai, eu tô na dúvida. Eu não sei. O que a plateia tá dizendo? Ai, é o que? Eu não escutei, é o que? Mas como é que vocês têm essas... Posso dar o chute? A vontade, Carla Regina. Você é Mamãe Noel? Nilce. Nilce? Será que você é Mamãe Noel? Fala a verdade, Nilce. Sim ou não? Sim. Maravilha, hein? Ela tem cara de Mamãe Noel. Ela tem carinha de Mamãe Noel, não tem? Ela tem. Eu entrei e falei, Mamãe Noel. Mamãe que linda, com esse sorriso simpático, né? Muito, muito, muito. Vamos conhecer, então, o trabalho da Nilce? Ela é Mamãe Noel. Olha que bacana. Eu sou Mamãe Noel há mais de 20 anos. Comecei em Curitiba, minha cidade, onde eu fui com o Papai Noel e os duendes fazer a porta de uma loja. E lá nós ficamos durante o mês de dezembro todo com o casal Noel e os duendes. Hoje em dia, eu também vou nas casas, no dia 24 à noite, fazer visitas, entregar os presentes da criançada. Também faço empresas, nas festas de confraternização. A gente leva os presentes, participa da festa. É uma alegria total. O período do trabalho da Mamãe Noel começa no finzinho de novembro, durante o mês de dezembro todo, até o dia 25. Dia 25 também tem trabalho. A remuneração varia muito. Uma visita, por exemplo, à Mamãe Noel, está na faixa de 100, 150, dependendo do local, 200 reais. Então, a gente, no dia 24 à noite, dá para fazer até oito visitas. Mais que isso, é muito cansativo. Então, somando aí, 1.500 reais em uma noite de Natal. A maior satisfação de trabalhar com a Mamãe Noel é a alegria, não só das crianças, mas dos mais velhos também. Os avós, as vovós, elas se identificam com a gente. E eu confesso que eu choro, eu choro muito, muito mesmo. Depois, para mim, é muito gratificante, não pelo valor do cachê, mas sim pela alegria que eu levei e que eu trouxe para o meu coração. Gente, tudo de bom. Feliz Natal. Nilce, eu quero saber o seguinte. Tem muito Papai Noel. Quero saber se no mercado natalino existe preconceito contra as mamães noéis. Não. Inclusive, a gente faz o casal Noel. E, assim, ao longo do ano, a senhora faz o quê? Eu sou atriz. Atriz? Então, já está no ramo, então? Já, já. É a nossa colega, então. Olha que maravilha. Nossa colega. Olha, Nilce, parabéns, viu? Pelo seu trabalho. Que alegra tantas crianças nessa época, né? Obrigada. Um beijo e obrigado pela participação. Muito obrigada. Olha, muito bem. 500 reais para você, Carlinha. Yes. Agora, para aproveitar que o Natal está chegando e dar uma super dica para vocês, hein? Estamos de volta com o jogo dos profissionais, que hoje está diferente. Afinal, nós temos papais e mamães noéis aqui no palco confundindo muito as nossas convidadas, Luísa Tomé e Carla Regina. Bom, Luísa, você via a Carla, matou de cara, né? Foi sensacional, sensacional. Não, eu confesso que eu me preparei, porque eu fui numa expectativa com o Ângelo, aí não foi, eu falei, não. Agora matou de primeira. Então, sua chance de desempatar o jogo, Luísa, com quem você fala? Com o número 3. Lucas. Lucas. Boa tarde, Lucas. Bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Nossa, viu, o Lucas, já está enigmático. Já está enigmático. Só sim ou não? Não adianta você fazer o seu olhar de enigmático, entendeu? Lucas, o negócio é o seguinte, você trabalha o ano inteiro no mesmo trabalho? Não. Na sua profissão, ela é mais direcionada para crianças? Sim. Próxima pergunta, Luísa Tomé. Agora ficou fácil. Você dá presente para as pessoas? Sim. Você é Papai Noel? Lucas, seria você Papai Noel? Sim. Não tem cara de Papai Noel? Não, não tem cara. Pois é, apesar de não ter cara, Lucas é Papai Noel? Olha só a profissão dele, vamos ver. Eu sou Papai Noel há aproximadamente um ano e eu sempre gostei dessa profissão e eu decidi tentar e comecei a fazer gostei, estou aqui até hoje. Olha, o Papai Noel não sente muito calor não, viu? A roupa é um pouco quente sim, dependendo do calor é claro que a gente passa um pouquinho de sufoco, mas não é nada de outro mundo não, dá para aguentar. No período de dezembro, normalmente eu faço de 80 a 100 apresentações. As minhas apresentações costumam ser em lojas, shoppings, escolas, bifes. Em temporada, minha remuneração é aproximadamente 2.000, 2.500 reais. A coisa mais legal em ser Papai Noel até agora é quando você entrega o presente para a criança e você vê a criança olhando para você com aquela cara de felicidade, te dá um abraço, vê você como um ícone. E o pedido que mais me comoveu foi quando uma criança de 5 anos me pediu uma casa. Isso definitivamente me deixou emocionado. O momento mais curioso que eu tive foi quando uma senhora de 43 anos olhou para mim, todos falavam que ela tinha medo de Papai Noel, sempre teve medo do Papai Noel. E no dia que ela me viu, ela veio e me abraçou e perdeu esse medo. Eu achei muito engraçado aquilo. Porque ela estava com uma cara de choro tão grande na apresentação e no final da apresentação ela veio e me abraçou. Bem, vocês agora viram um pouquinho da minha profissão de Papai Noel. Eu desejo a todos vocês um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Ho, ho, ho! Lucas, você é muito jovem para ser Papai Noel. Quando você está lá trabalhando como Papai Noel, o pessoal nem desconfia que você é jovem assim? Poucas pessoas confiam. É mesmo? Você faz voz, ho, filhinho, aquelas vozes do Papai Noel assim? Ho, ho, ho! Engrossar bastante a voz. É? Como é que é a voz do Papai Noel que você faz? Olá, garotada! E aí barba, tudo, ninguém percebe. Bacana, parabéns pela sua profissão. Parabéns mesmo. Quinhentos reais para você, Luísa Tomé. O nosso placar está mil reais para Luísa Tomé, quinhentos reais para Carla Regina. E antes da gente continuar o nosso jogo profissionais, eu tenho um recado para você. Agora presta atenção. Você sente dor nos dentes toda vez que come ou bebe alguma coisa gelada ou quente? E se ainda por cima, esses dentes já não estão mais tão brancos como antes, ficaram amarelados? Muito pior, né? No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas também têm dentes sensíveis. Então, para você que tem dentes sensíveis e amarelados, eu tenho uma dica. Sensodine Branqueador. Usando o Sensodine Branqueador todos os dias, você controla e previne essa sensibilidade. Ele cria uma barreira de proteção que aumenta cada vez que você escova os seus dentes e se mantém firme e forte enquanto você continuar usando. E ainda ajuda a manter os seus dentes muito mais brancos. É por essa eficiência que 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensodine para dentes sensíveis. Vamos dar uma olhada no comercial? Por favor, você pode me trazer um café? Claro. Sem gelo ou com gelo? Gelo no café? Você tá louco. Eu uso Sensodine todos os dias. Agora você tem Sensodine Branqueador. O creme dental mais indicado para quem tem dentes sensíveis e amarelados. Sensodine Combate a Dor e Tiro Amarelado. Deixando seus dentes mais brancos. Use Sensodine Branqueador diariamente. Eu uso e recomendo Sensodine. 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensodine para dentes sensíveis. É isso aí. Os dentistas recomendam e eu também. Use Sensodine diariamente. A marca líder em cremes dentais para dentes sensíveis no Brasil. E vamos continuar com Profissionais. Estamos de volta com Profissionais. E olha, a competição hoje tá acirradíssima, hein? Muito bem. Carla Regina, sua vez de jogar. Vai falar com quem? Temos a Islânia número 1, o Paulo número 2, a Karina número 4 e o Francisco número 5. Com quem você fala? Número 4, Karina. Karina, boa tarde, Karina. Tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. A partir de agora, só sim ou não? Você viu que o negócio tá difícil hoje, hein? Então vamos lá, Karlinha. Vamos lá. Já reparou? Olhou bem o sorriso da Karina. Vamos lá, suas perguntas. Karina, o seu trabalho requer criatividade? O sim ou não? O sim ou não? Não. 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 É... A sua profissão... Você tem que usar o uniforme? Não. Não. O seu trabalho exige que use algum instrumento, algum instrumento, pra que se possa saborear? Sim. 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 Ah, Karla... Não. Agora? Agora? Karla Regina, qual a profissão da Karina, o seu chute? Karina, você... Karina, você é especialista em espumantes? Karina, você é especialista em espumantes? Sim ou não? Sim. Vai. Muito bem, 500 reais pra você, Karla Regina. E agora, vamos conhecer um pouquinho da profissão da Karina. Ela é especialista em espumantes. Olha só. Eu me tornei uma especialista em espumantes num curso para profissionais, formadores que foram formados em sommelier, há 10 anos atrás. Como eu avalio a qualidade de um espumante? A qualidade é um equilíbrio, é uma harmonia entre açúcar, a fruta, tem que ter bastante fruta, não pode ser diluído, e tem que ter acidez também. Então, como tudo isso está em balanço, em harmonia? A gente avalia olhando, degustando e olfativamente. O champanhe é um espumante? É, é um espumante. Faz parte da família dos espumantes. Só que o champanhe é um espumante regional, numa região da França. No meu trabalho, além de degustar, além de estudar muito, eu dou palestras, treinamentos, eu conto para as pessoas como é estocar, de repente tiro dúvidas, o que é aquele produto, qual o melhor produto para a pessoa trabalhar. E desde pessoas que vão trabalhar com vinho, até pessoas que vão consumir o vinho. O piso salarial do sommelier é 3 mil reais, é o mínimo que ele pode ganhar. Então, esse aqui é só um pouquinho, vocês viram, do meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. Espero que vocês também adorem beber vinho, espumante, final de ano. Vamos comemorar, mas comemorar muito mesmo. Mas, ó, responsabilidade. Então, para vocês, saúde! Muito bacana. Karina, você exerce essa profissão só nessa época ou não? É o ano inteiro? O ano inteiro, né? O ano inteiro. Eu sou sommelier, então sou especialista em vinhos. Certo. E espumante faz parte de vinhos. Trabalho numa vinícola. Você sai, às vezes, meio alegrinha, assim? A gente cospe, isso que é ruim. Cospe tudo. Não pode engolir, só saboreia, né? Prova muito, né? Então você acaba cuspindo. Ah, entendi. Olha, muito interessante a sua profissão. Obrigado, viu, Karina? Obrigada a você. Um beijo para você. Feliz Natal. Parabéns pelo seu trabalho. Pra vocês também. Obrigada. Obrigado. Bom, e a gente continua daqui a pouquinho com profissionais. Não se esqueça, hoje temos a estreia de Distração Fatal. Esse é o melhor do Brasil. Nem pense em sair daí. Tô te esperando. Qual a resposta? Ai! Cara! Responde! Arlete Salles. Resposta errada, Mônica Carvalho. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Vamos lá! Salmo! Então, o que é isso aí? Vamos lá... Vamos lá! E aí E aí E aí Este é o melhor do Brasil Que hoje recebe as atrizes Luísa Tomé e Carla Regina E essas duas mulheres lindas, super talentosas Estão aqui para descobrir quem faz o que No jogo dos profissionais Luísa Tomé, sua vez Com quem você vai conversar? Temos Islânia, Paulo e Francisco Número 1 A Islânia? Islânia Tudo bem, Islânia? Bem-vinda ao Melhor do Brasil Tudo bem? Tudo ótimo Então vamos lá Luísa Tomé, suas três perguntas para a Islânia Vamos lá Você exerce a sua profissão há muitos anos? Sim Segunda pergunta Você trabalha com papel? Sim Fora o Natal, você faz esse trabalho para outras ocasiões? Sim Se você não for designer de cartão de Natal Vamos jogar nesse chão Islânia Será que a Luísa Tomé acertou? Você é designer de cartões de Natal? Sim Ok, 500 reais para você Luísa Tomé Vamos conhecer a profissão da Islânia Ela é designer de cartões de Natal Vamos ver O trabalho de design de cartões Ele começa da seguinte etapa Primeiramente a gente faz uma pesquisa de mercado Para ver tendências Para conhecer o seu consumidor A segunda etapa é justamente o processo criativo Então as cores, as estampas, as texturas Olha, a remuneração de designer como cartão De cartões depende muito do tempo que o profissional tem de profissão Mas varia de 4 a 10 mil reais Eu acredito que a maior satisfação é justamente a emoção É justamente a pessoa que receber esse cartão Olhar esse presente, porque o cartão é um presente E ver nele toda a dedicação Todo o cuidado Que não só a pessoa que entregou esse cartão Que deu esse cartão Teve ao escolhê-lo Como quem fez o cartão Bem, esse é um pouco do meu trabalho Da profissão de designer de cartões de Natal Nesta época Espero que vocês tenham gostado Espero que isso tenha servido para esclarecer E conhecer um pouquinho mais do meu trabalho Feliz Natal para todo mundo Islânia, qual é o tema que você mais usa Para fazer os seus cartões de Natal? Papai Noel, rena, árvore, pinheirinho, neve Como é que é? Papai Noel, estrela, presente Rena aqui no Brasil não funciona Rena no Brasil não rola? Não, não rola Muito bem, agora a gente tem hoje em dia Com a internet, as pessoas agora mandam e-mails natalinos Diminuiu um pouco com o avanço da internet A sua profissão de ir lá e fazer realmente O cartão de Natal no papel Ou não, continua igual? Não, de forma alguma diminuiu o envio de papel Porque nada se iguala a você receber um cartão Com papel, bonito E você vê todo o cuidado que foi feito com esse produto Nada é igual Muito bem, parabéns pela sua profissão Pela sua criatividade, viu? Obrigado pela participação Obrigada Ok, olha Ainda temos algumas profissões a serem descobertas, hein? Mas antes Eu tenho um super recado pra você Ok, temos agora Paulo e Francisco Carla Regina, você segue agora com o nosso jogo profissionais Vai falar com quem? É... eu vou no Paulo 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 Fala, Paulo Tudo bem? Bem-vindo Tudo bem Obrigado Vamos lá Paulão, sim ou não, hein? Três perguntas Vamos lá É... você trabalha com animais? Não Você trabalha em casa? Não Você trabalha com alimentos? Sim Desculpa, eu não ouvi o que você falou Trabalha com alimentos? Sim Já foram as três perguntas O seu chute, Carlinha 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 Pode mandar? Pode mandar É... Qual a tradição do Paulo? Paulo Paulo, você é... Banqueteiro de ceia? Paulo Você é banqueteiro de ceia de Natal? Sim ou não? Não Sim Maravilha 500 reais pra você, Carlinha Vamos conhecer agora a profissão natalina do Paulo Ele é banqueteiro de ceia de Natal Olha que bacana Sou banqueteiro há um ano Mas trabalho na área há seis anos Eu trabalhei com grandes banqueteiros em São Paulo A gente monta a mesa Faz uma decoração Tenta adequar o evento com a comida A gente... Louça, flores, iluminação, velas A gente faz um conteúdo, fazer uma coisa só Uma ceia de Natal, aproximadamente Sai em torno de uns 70 reais por pessoa Como banqueteiro, a gente tem as variações Mas um profissional que atua na área de chefe de cozinha Que está coordenando um bom chefe de cozinha Ele tem uma remuneração de uns 5 mil reais Mas podendo chegar até 15 mil reais Dependendo do local onde ele trabalha O prato principal, o mais tradicional É o peru, com certeza Mas a gente está com uma inovação aí Temos um cuscuz marroquino Que é bem bacana Com frutas secas, com amêndoas É bem bacana A gente deu uma inovada nesse cuscuz E estou aproveitando a oportunidade Eu queria desejar a todos um feliz Natal Uma ótima ceia de Natal E um próspero ano novo Muito obrigado Paulo, o peru sempre está presente na ceia de Natal? Ou já existe famílias que aboliram o peru da ceia de Natal? É mais moderno? Ou não queremos fazer uma ceia com o peru? É, ele está sempre presente na ceia do brasileiro É um costume, é bem tradicional Você pode dar algum toque mais, vamos dizer, contemporâneo Uma coisa mais elaborada Mas o peru está sempre presente na ceia de Natal do brasileiro E nessa época do ano, quantas ceias você chega a fazer, Paulo? Uma média aí de 100 ceias de Natal 100 a 110, depende E você tem tempo de comemorar o Natal com tanta ceia para fazer, não? Tenho, tenho sim, tenho tempo Adianta o trabalho, entrega-se e vai curtir o seu Natal Isso mesmo Maravilha, Paulo, parabéns pela sua profissão Obrigado Muito obrigado, valeu Valeu Ok O nosso placar é o seguinte 1.500 para Luísa Tomé E 1.500 para Carla Regina Temos apenas o Francisco O Francisco está ali, também enigmático E agora é sua vez Luísa Tomé Francisco, Francisco, vamos lá Francisco, você trabalha o ano inteiro fazendo a mesma coisa? Não Você mexe com árvores? Você mexe com árvores, Francisco? Será? Sim? Sim Ela perguntou se mexe com árvores, é isso? Você é dono do seu negócio? Sim Você é fabricante de árvores de Natal? Francisco, você é fabricante de árvores de Natal? Sim ou não? Sim Sim 500 reais para você Luísa Tomé Vamos conferir agora a profissão do Francisco Ele é fabricante de árvores de Natal, vamos ver Eu fabrico árvores de Natal desde 1991 E resolvi fabricar porque eu achei um negócio legal Na época eu era torneiro mecânico Eu desenvolvi uma máquina De torcer, certo? E comecei a fabricar árvores de Natal E fabricar de noite vem dia de dia Bem, eu fabrico entre 15 tamanhos, 5 modelos E 10 cores de árvore Nós produzimos além da árvore Festões, bolas de seda, bolas de vidro E diversos, presépio A árvore costuma vender mais A árvore que faz mais sucesso É a árvore de 1 metro em diante 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e meio Nossa produção Começa em maio Normalmente em maio, né? Vai até dezembro E nós fabricamos mais ou menos assim Aproximadamente de 300 a 500 mil árvores Bem, a minha árvore custa em torno De 5 reais até 300 reais A média que ganha o fabricante de árvore de Natal É de 3 a 5 mil reais por mês Minha satisfação Eu tenho o maior prazer de produzir árvore de Natal Porque a gente está produzindo a paz, né? E é uma das datas mais comemorativas do ano, acredito eu É muito importante por causa disso Gente, espero que vocês gostaram muito do meu trabalho Eu quero que vocês compram uma árvore bem grande Para colocar muitos presentes debaixo da árvore Um Feliz Natal para todo mundo E tchau, gente Francisco A árvore que mais vende ainda é o pinheiro Ou agora o pessoal já está buscando outros tipos de árvores? Não, ainda continua sendo o pinheiro O pinheirinho ainda é o top? É o top, é o tradicional Mais o pinheirinho verde tradicional? Vocês fazem de outras cores? Branquinho? Nós fazemos verdes, fazemos o nevado que é o mais que vende, né? E temos o colorido também O que mais vende é o nevado? É o nevado Que bacana, muito interessante Francisco, obrigado por satisfazer a nossa curiosidade Parabéns pela sua profissão Parabéns, Francisco E o nosso jogo termina assim Luísa Tomé com dois mil reais Carla Regina com mil e quinhentos reais Meninas Meninas Mais uma vez, obrigado Feliz Natal Obrigada a vocês, adorei Foi muito divertido E até a próxima, se Deus quiser Obrigado Obrigada